Como usar o poder da sua mente para realmente atrair o que você quer à vida? Tem uma frase especificamente que, quando eu entendi essa frase, tudo realmente ficou mais claro, tudo ficou assim, nossa, é isso, é isso. Eu preciso aplicar isso para as coisas realmente acontecerem. Qual frase é essa? A frase é o seguinte, você não atrai o que você quer, mas sim o que você é. Você não atrai o que você quer, mas sim o que você é. É possível que você já tenha ouvido essa frase algumas vezes, se você estuda esse assunto que a gente conversa aqui, é bem possível que você já ouviu outras vezes isso. Mas o que isso quer dizer? Olha só, isso precisa fazer sentido e você precisa, se você não faz ainda, começar a fazer isso o quanto antes. É possível que você já tenha tentado usar a lei da atração, alguma coisa assim, não tenha funcionado, provavelmente, especialmente no início, né? Você quer, porque você quer fazer da forma errada. Você quer exatamente o atrair, mas não é o atrair, é o emanar. Ou seja, eu quero usar o meu poder da mente para atrair dinheiro. Beleza. Aí faz o seguinte, dá uma olhada, sério, faz esse exercício. Dá uma olhada no espelho, vai no espelho, olha para você, olha para a sua expressão, olha para a sua postura, olha para como você está vestido, não necessariamente se é uma roupa cara ou não, mas olha como você está vestido assim, que diz respeito a se é uma vestimenta que condiz com alguém que tem dinheiro. Vê se a sua expressão facial condiz com alguém que tem dinheiro. Vê se a sua postura condiz com alguém que tem dinheiro. Se não tem, se a resposta é não, você não vai atrair nada, porque você não é. Entende? Você não é, você atrai o que você é. Se você não é, você não atrai. Você vai ficar querendo, vem para mim, vem para mim, vem para mim. E não é essa a forma. Lembra também daquele, vez por outra eu falo aqui daquele versículo. Ao que tem, mas é dado, ao que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Até o pouco que tem lhe será tirado. Ao que tem, mas é dado. Eu quero, Fabrício, usar a lei da atração para relacionamentos. Ok. Como que você se sente? Eu me sinto muito mal, eu me sinto sozinho ou sozinha, eu me sinto angustiado por não ter... Se sente isso? O que você está atraindo? Nada. Com relação à questão de relacionamento? Nada. Como que é uma pessoa, se você quiser ser uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa magnética com relação a questões de relacionamento, seja uma pessoa que emana, que não precisa de um relacionamento. Por quê? Uma pessoa que tem, ela emana que não precisa. Não tem um... Não se diz, né, que isso se fala muito para os homens, eu não sei se se diz isso para as mulheres também. Falar, quando o cara é casado, é aí que as mulheres se interessam. Existe esse folclore, né? Não sei se é verdade ou não, não sei se isso é dito com relação a mulheres também. Mas, se a pessoa que emana carência nesse sentido, ela está atraindo mais carência. Então, ah, eu quero usar as questões aqui para relacionamento. Tenha uma postura como você não precisasse disso. Isso que atrai. Eu quero usar a lei da atração com relação a emagrecimento. Ok. Qual que é o seu pensamento? Ah, eu preciso muito emagrecer? Não. Eu estou emagrecendo. A cada dia eu estou ficando mais magro. Eu tenho facilidade emagrecer. É isso. Essa frase é... É, pelo menos para mim, foi a frase que me fez entender que não adianta eu querer atrair. Eu preciso fazer isso aqui. Então, se eu quero prosperidade, eu preciso, a prosperidade vem daqui para lá. Qual que é uma forma de você ver isso? O que? O que falam? O que falam para você? Será que... E aí, assim, isso é um assunto que eu, normalmente aqui no YouTube, nem trato muito. Trato mais nos treinamentos fechados. Mas, assim, da mesma forma que a gente é vamos dizer assim, a gente é influenciado, querendo ou não, a gente é influenciado pela opinião das pessoas. Certo? A gente é influenciado. Quando você... Quando alguém fala algo de você com relação... Para ficar claro aqui esse exemplo, com relação à prosperidade, né? Nossa, se alguém pensa assim, olha, tal pessoa tem dinheiro, por exemplo. Você sabia que essa pessoa, ela está meio que, entre aspas, orando para você? Ela está meio que... Ela está emanando isso para você? Se uma pessoa te ver assim? Então, quando alguém, por exemplo, eu gravo vídeos aqui, vez por outra, eu gravo, né? Na poltrona que eu tenho aqui. Sempre que eu gravo lá, eu vejo o mesmo comentário. Nossa, essa poltrona parece de um rei. Nossa, isso, nossa, aquilo. O que está acontecendo? Emanando para mim. Mais e mais. Emanando para mim. Então, quando eu falo essa questão da postura, da aparência, de, às vezes, objetos, isso faz com que as outras pessoas vejam você também dessa forma. Só que aí, entra, às vezes, o bloqueio. Às vezes, eu não quero, tipo assim, eu não quero que as pessoas me vejam como alguém que tem dinheiro. Mas, se alguém te ver, cara, se alguém te ver como alguém que tem dinheiro, é sinal de que você tem ou que terá. Entende? Às vezes, a pessoa pensa assim, eu não quero, por exemplo, especificamente essa questão de dinheiro, eu não quero mostrar que eu tenho ou nem mostrar, parecer, para as pessoas não virem me pedir emprestado. As pessoas te pedirem emprestado é um sinal de que você é próspero. Se você não tem, ninguém vai te pedir. Entende? Então, se alguém vier te pedir, é ótimo. O que você precisa aprender, aí é uma coisa que eu falei no outro vídeo, é, na maioria das vezes, falar não. Então, não é o problema, a pessoa te ver de uma forma, é você, quando não fizer sentido, falar não. Simplesmente isso. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Pega esse conceito e aplica isso. Aplica isso, que é assim que realmente as coisas vão acontecer para você. Fez sentido aqui? Dá um like no vídeo, se sim, deixa um comentário e clica aqui no link da descrição, certamente tem algo interessante aqui para você. É isso, forte abraço e até o próximo vídeo.